Estamos a falar de vários tipos de córneas artificiais que existem. Vamos ver mais algumas imagens que nos trouxe. Vamos, aqui está. Isto é um transplante clássico. Nós vemos uma sutura contínua, é assim que se chama, e, portanto, temos uma linha branca circular centrada na pupila. Portanto, quando nós temos uma boa córnea da doura, num bom caso, fazemos um transplante de córnea, neste caso penetrante, porque é toda a espessura da córnea, e temos bons resultados. A seguinte mostra-nos outro transplante semelhante, e temos ainda outro. Esta é uma variação do transplante clássico, em que nós não vamos retirar toda a espessura da córnea, mas tiramos apenas a lamela anterior. Isto é, deixamos a parte mais interna da córnea, e tiramos apenas a parte mais superficial da córnea, precisamente para diminuir o risco da rejeição. E temos mais imagens. Vamos tentar ver as próximas imagens. Explicar melhor. Cá está. Quando há uma rejeição de córnea, por exemplo, nós vemos esta mancha branca, isto não é mais do que cálcio, que ficou no transplante. Portanto, foi uma pessoa que foi transplantada e depois teve uma inflamação crónica, formou esta placa de cálcio, e, portanto, nós temos que resolver este assunto. Vamos imaginar que esta pessoa já tinha sido transplantada três vezes. Quer dizer, teoricamente, não vale a pena estar a transplantar mais uma vez, porque já sabemos que vai ser rejeitada. Então, temos que tentar resolver este assunto com a tal córnea artificial. Mas temos mais imagens que nos mostram outras rejeições. Aqui, esta senhora tinha herpes. Herpes ocular fez um transplante. E repare que nós vemos, na imagem da parte esquerda, vemos os vasos sanguíneos a invadirem a córnea, vemos aquelas manchas brancas, e, inclusive, se estivermos atentos, na parte de baixo temos um bocadinho de pus dentro do olho. Portanto, rejeição completa. Temos que fazer um novo transplante. Temos mais imagens. Cá está uma córnea. Este é um caso dramático de uma mulher muito nova. Temos outra imagem a seguir da mesma paciente do outro olho. Cá está, os dois olhos. Só da cáustica. Calviva estava, pensou eu a lavar o passeio lá em casa, e juntou água, houve uma explosão, uma reação química, e ficou, para além das lesões do tórax e dos membros inferiores, também ficou com lesões dos olhos. Ficou com uma córnea branca. E aquele traumatismo, estas imagens que estão a passar agora, são de rejeições e de casos muito complicados. Este é um pinto figóide ocular cicatricial. São casos, isto é uma extrusão de uma das primeiras córneis artificiais, que são aqueles cilindros de FEMA. Outra córnea que foi rejeitada. E, portanto, nós sabemos, no caso anterior que eu estava a falar daquela senhora, sabemos que a superfície ocular ficou toda danificada, e por essa razão não vai haver a possibilidade de, entre aspas, aguentar aquele transplante que lhe vamos fazer. E, portanto, temos que tentar outro método para que a córnea fique transparente, e fazer uma janela para a entrada de luz e de imagem para dentro do olho, e aí sim fazemos a córnea artificial. Eu referi no início da nossa conversa a investigação desta equipa de suecos e canadianos. Qual é que é a novidade? Pois, é um grande passo. Porquê? Porque até agora nós estávamos a utilizar materiais sintéticos. Qual foi a ideia deles? Eles começaram a investigação há cerca de 10 anos no Canadá. Os bioengenheiros, o que é que fizeram? Arranjaram uma matriz de colagênio. A córnea é, essencialmente, constituída por lamelas de colagênio organizadas. E depois, isso faz uma matriz, e, portanto, as células depois vão estar no meio dessa rede, dessa matriz. O que eles fizeram foi criar uma matriz de colagênio sintética, recombinante, e depois colocaram dentro do olho, retirando a parte lesada, a parte doente, a opacidade da córnea, e, portanto, as células do próprio indivíduo foram regenerando para cima dessa matriz. Portanto, no fundo, criou-se uma nova córnea, que não dá rejeição, e que, portanto, uma córnea que se integra dentro da córnea do receptor, e as próprias células vão proliferar para dentro dessa matriz. E, portanto, vai-se regenerar uma nova córnea. Isso é um enorme passo, porque até agora nós estávamos sempre a pôr material que não era do próprio. Aqui estamos apenas a criar condições para que as células do próprio regenerem dentro daquela matriz, dentro daquela rede, dentro daquela estrutura. Até, inclusive, há prova, e eles falam nisso no artigo, que os próprios nervos corneanos regeneraram. Que há uma sensibilidade ao toque muito semelhante a um transplante normal. Portanto, é muito inovador. De todos os 10, portanto, fizeram toda esta prótese, foi feita no Canadá, e depois, juntamente com a Universidade de Linkop, na Suécia, arranjaram 10 doentes, alguns com o serato ocórneo muito evoluído, outros com lesões de opacidade da córnea, e desses 10 doentes, nenhum deles rejeitou. De facto, 6 melhoraram a visão. Não, eu acho que, apesar de tudo, nós não podemos levantar muitas expectativas. Quando se diz que ficaram a ver perfeitamente, isso não corresponde à verdade. Sim, mas de qualquer forma é um importante passo. É um passo enorme. Para já, em termos de solução para a pessoa. Agora, quando falamos em ver muito bem, nós temos que ver que nada se assemelha à nossa córnea. A córnea, para além de ser uma janela, entre aspas, para a entrada de imagem para dentro do olho, também foca a imagem dentro da retina. Isso causa-nos muitas dificuldades. Arranjar uma superfície que consegue focar corretamente a imagem na retina. E, portanto, claro que a pessoa fica muito melhor e consegue fazer a sua vida ambulatória, e que só isso já é um passo enorme, quando não temos outra solução. E diminui, obviamente, também as listas de espera para o transplante das pessoas que não têm um doutor compatível, poderão, desta forma, solucionar este problema. Claro, evidente. O nosso grande problema é que temos listas de esperas grandes de pessoas que necessitam de córneas, em todo o mundo, não é só em Portugal, e nós não temos córneas suficientes para as transplantar. E, em segundo lugar, temos pessoas que já foram transplantadas, maus casos, aquelas que já foram transplantadas várias vezes e que já sabemos a partir de onde vão rejeitar, e temos outros casos que nem vale a pena pensarmos numa córnea normal da Dora, porque essas córneas vão rejeitar de qualquer das maneiras, e, portanto, quer para uma situação, quer para outra, temos estas córneas artificiais, que começam a dar os primeiros passos, esta, porque isto já é relativamente antigo, a ideia já data de há muitos anos, o desenvolvimento agora é que está a ser mais rápido. Mas é sendo um passo muito importante e uma grande novidade este estudo, esta investigação que foi feita. Vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa. Doutor Alvaro Sá, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório, foi um prazer tê-lo aqui connosco.